É isso aí meus amigos que acompanham os vídeos do canal Raízes do Rei Estamos mais um ano aqui na Karatininga, né? E ao fundo ali está ali a turma fazendo ali o enchimento do Judas, né? E já é tradição aqui a gente fazer aí essa gravação E agora no ano de 2024, sexta-feira da Semana Santa Estamos aqui de novo, né? Mais um ano aí para mostrar aí essa tradição Que é uma tradição centenária, né? Vem dos nossos bisavós, nossos avós, nossos pais, né? E agora a turma jovem está tomando conta aí dessa tradição Um abraço aí para todos que estão aí distante, né? Que estão aqui da Karatininga Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês E vamos para mais um vídeo, né? E hoje eu estou aqui com esse chapéu que foi aí Um presente que nós ganhamos aqui do canal, né? Da dona Antônia do Chapéu Ali da Lapa, né? Ela é de Sobral, mas vende ali pela Lapa e graça E deixar um abraço para todos vocês, né? Vamos para mais um vídeo Fiquem todos com Deus E um grande abraço Nós estamos chegando aqui na... Com a turma aqui, muita lama E aí? Tudo bem? E aí, galera? Boa tarde, boa tarde Tudo bem? E aí? Oi, ei! Vamos voltar, hein? Estamos aí Estava ali pegando os equipamentos ali Tem um corpo estendido aqui no chão Eu e o Jeque Estão terminando aí de fazer a... A cirurgia dele aí, ó Quebrou o pulso Quebrou o pulso? A tradição, hein? A tradição E já é uma tradição centenária, né? Centenária Vai para botar a toca E aí, João? Cadê a toca? E aí? Está aparecendo quem aí que tu falou? É da Angola É da Angola? Tem gente até da Angola aqui no canal É isso aí Grande abraço aí para todos os nossos amigos Aqui da Caratininga, né? Que estão aí Aqui na fazenda Riacho Escuro Quem? Aqui na fazenda Riacho Escuro Riacho Escuro a fazenda, né? É isso aí, meu amigo Maravilha Olha, Paulo Quer mandar um abraço para alguém aí, meu amigo? Pode só mandar um abraço aí Para a moçada Aqui no Rio de Janeiro Nossos companheiros E nossos conterrâneos todos eles Principalmente que o meu filho está lá, o Baxuel, né? Não está aqui na brincadeira Mas a gente está mandando um alô para ele Isso aí Forte abraço, valeu Cadê o homem do fogo? Cadê o homem do fogo? Fala aí, meu amigo O meu chave de cooperação no Jura Se chama Joaquim Cabocco Sal doce, né? Sal doce Bom lugar Está em bom lugar E agora é só Fique muita alegria, né? É Isso aí, meu amigo Patrocinar vai os picoléles Isso aí O recisso hoje está de boa, né? É toro É toro Não é recisso, não é touro É touro bandido É touro bandido Ano passado você estava aí embrulhado aí com litro de pioca aí Rapaz Eita, a menina está escondida ali Esse ano você está de boa Estou, estou, estou Então, é isso aí Importante Muito bem, graças a Deus É uma benção Uma benção, é isso aí Olha aí o cadarro estendido Olha o corpo estendido aqui no chão Está sendo pregado Está sendo pregado aí, ó Jégue Famoso Judas 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 É uma tradição que ainda vem na Caratininga É centenária nessa tradição Centenária Onde que ainda faz é na cidade de Caratininga Muito bem, maravilha Finalmente Olha o garoto estava aí, ó Levaram o homem Levaram o homem Maravilhão Maravilhão Quer me dar aí para dar o não na gravata Segura aqui, mano Segura aqui Dá uma estoura aqui Deixa eu finalizar ali, né Ele antes, traidor Eu só estava brigando com ele aí Traidor É, eu estou aqui Fofero Aí, olha aí, ó Velho Bem Bem Dando o não na gravata Pujuda Nem o Lula tem uma gravata dessa Olha aí, ó Aí botaram o homem agora Tá o contrário a ele Alberto, o sogro está ao contrário Ô meu Deus do céu Vai, calma aí Aí, ó Aí, o velho Bem Bem Dando o não na gravata Quem diria, hein Quem diria, olha aí Nem o Lula tem uma gravata dessa E o corno do Júlio da Raideira Viu? Vai, vem mais, hein Vai, vem mais, vem mais Bota aqui, ó Vai, bota lá, Bem Bem Vai lá, vai lá Olha aí o velho Bem Bem Botando a gravata no jegue, hein Velho Bem Você está passando a comida mesmo Você está passando a comida mesmo Você está passando a comida mesmo Você está passando o pé, mano Tembi umas três Volta para frente e para trás a garrafa Olha aí Viu fogo, Galibé? Sem dúvida Não, agora não Esquece essa coisa de fogo, mano Ô meu Deus do céu Vou chamar o Adalberto Deixa eu me ligar para o Adalberto aí Liga Olha aí a peruca Olha aí Olha aí, Spocker Tu matou a peruca, ó Olha, Angolano Olha, Angolano Você já tem mais de cem anos, não tem? Tem, tem Cem anos Cem anos, né Isso aí Bote azul lindo, durou cento e um E ele já tem mais de cem Ah, pois aí, viu Isso aí Cento e vinte Cento e vinte anos, né Cento e vinte, tá forte E é uma tradição É, tá no Brasil todo, mano Tá bom, tá bom Tá no Brasil todo, já Tá no Brasil todo, isso aí Tá Argentina pra cá Você já está conhecido Tá mais distante, hein É isso aí, meus amigos Os meninos vão já soltar um fogo aqui Para poder Bota pra ali, cara Vai de do mato, rapaz É, mas deixa acender É, ele não está virando pra cá, não Passa uma moto aí Cai a bomba embaixo Vai pra de do mato, cara Olha aí Pra cima, mano Pra cima, vai A tua costa está aí cheirando O que eu estou falando? Deixa eu arrombar uma dessa aqui E aí a galera Está ali pegando ali o Judas, né Pra poder Fazer aí a A passeata, né E a galera está ali Já saindo aí com o Judas E agora é o momento aí Da passeata pela Caratininga E é uma tradição centenária, né Pessoal Que em toda sexta-feira da Semana Santa É comemorada, né E agora sai uma grande passeata aqui Pelas ruas da Caratininga E vamos acompanhar aí, galera E agora é o seguinte E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aqui meus amigos é a foto tradicional, né? A foto tradicional aqui na igreja da Caratininga, né? Olha aí, galera. E aí E aí E aí E aí E aí Olha aí E 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 aí o pessoal, tirando foto aí com o Judas, né? Tomando aí um álcool aí. Aí nossos amigos. E aí, beleza? Como é que você tá? Tudo bem? Prazer em revê-lo, tá? Satisfação. Quer aproveitar e mandar um alô pra alguém aí? Sim, meu amor. Só um alô pro Monocono, que esse aqui, que ano passado ele não teve aqui. Agora ele está, viu? Está tudo bem comigo, graças a Deus. Pô, muito bem, meu amigo. E aí só se alegrando aí na tradição, né? Só alegrando a tradição. É o prazer da minha mãe estar na situação aqui, tá? Mas é coisa da gente, faz parte da vida, né? Faz parte da vida, é verdade. A ideia também é a tradição, sabe? É verdade. Graças a Deus, está tudo bem. Muito bem, grande abraço, viu? Obrigado, muito bem. Isso aí. E estamos aqui com a nossa amiga Ritinha. E aí, Ritinha? Aí, aí. Tudo certo? E aí? Tudo certo, vai. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem. Isso aí está muito bem, porque eu estou com a minha mãe ainda, essa minha doentinha. Mas tá, que bom, porque ano passado eu não estava com ela em casa. E esse ano eu estou com ela em casa. Mas não tá boa de saúde, não. Mas eu tô com ela em casa, né? Sim. Mas no passado eu passei só, essa manhã eu tô só. Ela estava no hospital e eu sozinha. Mas esse ano ela tá em casa, mas não tá boazinha, não. Mas ela tá em casa. Tá com vocês, né? Pois tá certo. Você quer mandar um abraço pra alguém, Ritinha? Um abraço pro pessoal que tu fez, minha irmã lá no Rio de Janeiro. E tudo de bom pra todo mundo que estamos aqui na galera, né? Pois tá bom. Deus abençoe todo mundo. Você também. Tchau, tchau. Um abraço, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, meu amigo, como é que tá as coisas por aqui? Tudo certo? Tudo bem, tudo beleza. Tudo bem. E aí? Curtindo aí mais um ano aí. É, mais de um ano, hein? É, quer mandar um alô pra alguém, meu amigo? Alô pra seus amigos lá no Rio, né? Certo. Tudo bem, os irmãos? Muito bem. Entendeu? Muito bom. E aí eu vi o João Paulo ali. É? Já viu o João Paulo? Falei com ele ali. E é isso aí, né? O João Paulo tá aí, hein? Tá aí. Tá lá no Júlio lá, né? Tava, tava lá, viu? Tava no Quaseiro. E tamo aí mais um ano aí fazendo a filmagem. É igual o Júlio da ficou preta enxergar na cara dele, hein? Ficou preta enxergar na cara dele, hein? Ficou preta enxergar, hein? É muita chuva, meu amigo. É, índia, índia, índia. É, tô aí, ó. Hein? Soltando fogos aí, ó. Muita chuva, né? É. Essa é a animação, né, meu amigo? É, a animação é essa. Pois tá certo. Um grande abraço, viu? Igualmente, hein? Deus lhe abençoe aí. Tudo bem. Valeu. E nós estamos aqui com o nosso amigo Chico, né? Tá aí na... De Fortaleza. Tá aí organizando aí também junto aí com o pessoal. E aí, Chico, tudo certo? Beleza. Quer mandar um abraço aí, meu amigo? Um abraço aí pra minha família. Na Paraipaba. E um abraço aí pro Pidinha dos Vídeos. Quem puder seguir o Pidinha dos Vídeos. Vamos dar uma força aí aí. Um abraço, Pidinha. Nós estamos juntos, Pidinha. Um abraço. Valeu. E aí eu tô aqui com o meu tio Francisco, né, irmão do meu pai. E aí, tio Francisco, tudo certo? Tudo certo, meu amigo. Rapaz, todos os anos acompanhando aqui a tradição, né? Todos os anos. Chegaram que dia? Chegamos quarta-feira. Quarta-feira, né? E aí, como é que tá as coisas? Tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Pô, muito bem. Quer mandar um abraço pra alguém, tio? Mandar um abraço pra minha família, que tudo de bom, né? Pô, tá certo. Isso aí. Foi um prazer, viu? Daqui a pouco eu passo lá, viu? Já eu vou lá. E é isso aí, meus amigos. E graças a Deus, onde nós vamos, estamos aí encontrando os amigos, né? Estamos aí encontrando aí os parceiros do nosso trabalho. E deixar um forte abraço aí para os nossos amigos, os nossos seguidores, né? E a sessão de fotos ali está acontecendo, né? E é isso aí, meus amigos. E nós estamos aqui com o José Gonçal. E aí, José Gonçal, um prazer ter você aqui de novo, tá? Grande abraço aí para você. E você tá com a oportunidade aí para expressar a sua alegria e falar um pouco sobre essa tradição, tá? É uma vontade a todos que aqui se encontram. Gostaria de mandar um abraço àquelas pessoas que aqui não estão. E dizer que é mais uma vez, mais uma história que tá acontecendo aqui na Fazenda Caratinica. Digo-se de passagem, é uma longa data que acontece. Os dois jogos daqui, quarta e quinta-feira santa. E sexta-feira, o tradicional dia do juda. Acabaram de chegar agora, fizeram ele lá nos matos. Acabaram de chegar com o juda, estão cavando o buraco do juda, né? E eu quero aqui agradecer ao povo em geral que marcaram presença antes de ontem. E ontem aqui em Caratinica, nos dois jogos que aqui aconteceu. Digo-se de passagem, uma grande festa. Talvez o maior público que já aconteceu de toda a história durante os 36 anos que a gente faz dessa festa. E eu tenho mais é que agradecer. Eu quero agradecer as pessoas que me ajudaram. Todos que me ajudaram, meus jogadores, a torcida, os homens públicos que tem na nossa região. Inclusive, aí, o Augusto César, que se Deus quiser ninguém sabe, eu acho que é o vice-prefeito que vai acontecer agora na eleição vindoura. E, de um modo em geral, é uma festa que sempre acontece. Eu não sei até quantos anos vai, mas se Deus quiser, o Zé Gonçalves não tem ideia ainda de quando parar esse futebol. Eu tenho 49 anos que formando o time de Caratinica, o time do município de Graça, que nunca caiu nenhuma vez, toda a vida está a jogar. E é considerado a maior festa do futebol amador do estado do Ceará, que é aqui no município de Graça. Então, gente, eu queria agradecer mais uma vez a todos vocês, a galera todinha, aos comerciantes aqui vizinhos. São quatro comércios aqui ao redor do campo e agradecer, em geral, aquelas pessoas, mais uma vez, aquelas pessoas que me ajudaram. Eu recebi uma premiação de R$ 3.000,00, dado pelo chefe político, para ajudar no time, pagar premiação, uniforme. E, enfim, estou aqui, essa pessoa sempre está ao meu lado e eu estou ao lado dele. Então, pessoal, um abraço a todos e dizer que, se Deus quiser, de hoje ao ano, novamente, em 2026, nós estaremos nesse momento aqui. E, com fé em Deus, novamente, aqui ao lado do padrão, Judas, ele sempre faz essa festa de todos os anos. E eu quero pedir aqui a amostrada que estou aqui presente, quem quiser dar um litro de pioga para o Judas, pode encostar ali, pode botar ali. Eu vou botar R$ 100,00 no bolso dele, R$ 100,00, quem for buscar lá em cima, não pode pegar e trazer o dinheiro, está aqui. Está aqui R$ 100,00, ó. Vai botar R$ 100,00. Está aqui R$ 100,00, pode botar no bolso do Judas. Isso aí. Pois é, mais uma vez, uma vontade a todos, eu te dizer, mais uma vez, isso é uma satisfação muito grande, eu estar aqui, novamente, entre 49 anos que eu comando a equipe Caraciniguesa, um ex-equipe pequeno, mas que sempre apto a jogar. É certo. Ô, Zé Gonçalves, falou em botar dinheiro no bolso do Judas, explica aí como é que é essa tradição de botar dinheiro no bolso dele. A gente coloca dinheiro, se alguém quiser mais, se quiser botar mais, a gente coloca o dinheiro no bolso do Judas, eles levantam ele, aí quando chega lá, depois que ele está lá em cima, lá trepado no pé de pau, aí a pessoa que quiser ir, que tiver coragem de pegar o tiro no bolso dele, é só subir qualquer coisa. E se não acontecer aqui, não tem coragem, aí na manhã, quando a gente, é sexta-feira que a gente quer roubar ele, aí a pessoa que a gente vai pegar o centro de montes e aí dá para tomar um cachaça aí com a equipe, ó. Ah, tá certo. Valeu, um abraço a todos. Um abraço. E o que dizer, pessoal, que é um, como eu acabei de dizer agora, é a das maiores, 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 esportes que tem aqui na região do Grácio, que será esse jogo de bata-feira aqui na semana. Obrigado e até agora. Isso aí. E o pessoal começaram agora a cavar aqui o buraco para poder colocar essa madeira, né? Ela dá mais ou menos aí uns oito metros a dez metros de comprimento. E aqui, meus amigos, o Judas está sendo literalmente enforcado, né? É um cuidado que eles têm de colocar para que o vento não derrube, né? Para que as pessoas não consigam danificá-lo, né? E é uma tradição muito maravilhosa. Aqui na localidade da Caratininga, né? Caratininga fica localizado aí a... Os 315 quilômetros, não, 310, 315 quilômetros da capital cearense de Fortaleza. E... Essa tradição centenária, como nós falamos aí na abertura do vídeo, né? Olá! Olha aí, ó. E a galera aqui... Está patrocinando aí o... Anotinha para botar ali, ó. Olha aí, ó. Ninguém tira, viu? Roupeiro. Ninguém tira. Dinheiro de verdade. 80 reais aí do Paulão aí, ó. Ninguém tira. Ninguém tira. Esse daí é quanto? É cem? Ninguém tira. Olha aí, viu? Essa é a tradição, pessoal. E como o Zé Gonçalves explicou, né? Quem tiver coragem de subir aqui nesse pau aí de mais ou menos 8 metros de altura... Ninguém tira, viu? Pode tirar aí, ó. Ninguém tira. São... 8, 5, 3, 130. 130, né? 130. 130. Tem 80 e o Nelson estão 50. Pois pronto, 130. O Nelson botou 100, não foi não, Nelson? Então 100, é. Aí, ó. Meu Deus, não. É 180, hein? É. Tem 180 ali, é. 180. 100. E fica aqui o pessoal todo ao redor, observando essa tradição, né? O Nelson está ali, também contribuiu aí. Está o restante aqui do pessoal que está acompanhando aqui essa tradição, né? Um abraço aí para todos vocês que estão acompanhando aí esse maravilhoso trabalho, né? E a galera vai já começar ali a subir o Judas, né? E aqui, meus amigos, o pessoal está aí começando a subir o Judas, né? E deixo vocês aí com o relato, com a passagem bíblica, né? Que conta o relato desse personagem bíblico tão conhecido, né? Fique aí com esse relato e um forte abraço. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 27, versículo 1, ao versículo de número 5, a palavra de Deus diz o seguinte. De manhã cedo, os principais sacerdotes e líderes do povo se reuniram outra vez para planejar uma maneira de levar Jesus à morte. Então, o amarraram, o levaram e o entregaram a Pilatos, o governador romano. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus tinha sido condenado à morte, encheu-se de remorso e devolveu as trinta moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes do povo, dizendo, pequei, pois traí um homem inocente. O que nos importa? Retrucaram eles. Isso é problema seu. Então Judas jogou as moedas de prata no templo, saiu e se enforcou. E é isso aí, meus amigos. Gratidão a todos que assistiram o vídeo até o final. E o relâmpago está ali, dando sinal que logo mais vai cair chuva, né? E quero agradecer a todos vocês que têm nos dado esse apoio, né? Apoio muito importante. E já está noite aqui na Karatininga. Encerrado aí mais um evento do Judas Iscariotes aqui na localidade da Karatininga, né? Grande abraço para todos. Que Deus abençoe. E nós nos vemos no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Fiquem todos com Deus. E fiquem todos na parte do Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau.